Não podemos desistir nunca de criar mais riqueza, mais igualdade, mais coesão, distribuindo essa riqueza com mais justiça. Porque só isso nos permite, e permitirá, podermos ter e continuar a ter a projeção no mundo, que é o nosso desígnio nacional. Outros há e haverá que são e serão mais ricos do que nós e mais coesos do que nós, mas com línguas que poucos conhecem, incapazes de compreenderem o mundo, de o tocarem e de o influenciarem, mesmo aquele mundo que está mesmo à beira da sua porta. Que isso não seja alibi ou justificação para não sermos mais fortes e mais justos cá dentro, até para podermos ser mais fortes e mais justos lá fora. É esse o apelo deste Douro, deste Douro que nos desafia todos os dias, deste e de todos os douros das nossas vidas. Pegarmos no impossível, tentarmos uma vez, cem vezes, mil vezes, falharmos mais do que acertarmos. Termos tantas, mas tantas tentações de desistirmos, mas não desistirmos. Darmos novo o viço ao que disse precisar. Plantarmos, semearmos, pudarmos, cortarmos ramos mortos que atingem a árvore toda. Recriarmos juntos neste Douro, em todos os nossos douros, o que faça o nosso futuro muito diferente e muito melhor do que o nosso presente. Só se não quisermos é que o nosso Portugal não será eterno. E nós? Nós queremos que Portugal seja eterno.